Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o cristianismo, sobre a origem do cristianismo, movimento religioso esse que se deu a formação durante o Império Romano, durante a formação do Império Romano. E nós iremos, então, nesta aula, discutir sobre os princípios que norteiam a origem do cristianismo. Então, o cristianismo. Gente, eu vou esconder aqui a minha imagem, porque está atrapalhando o texto, mas aí vocês irão me escutando aqui, tá? A origem do cristianismo, por volta do ano 30 e 33, na Judéia, na região da Palestina, onde hoje é o atual Estado de Israel. Eu vou ficar aqui embaixo. Aí depois eu tiro a minha imagem. Então, por volta do ano 30 e 33, surge na Judéia, na região da Palestina, onde hoje é atual Israel. Os fundadores do movimento cristão foi o Jesus de Nazaré, que a partir dos ensinamentos e dos seguimentos, dos exemplos de Jesus de Nazaré, começa, então, esse movimento cristão. E também Paulo de Tarso foi responsável pelo surgimento desse movimento religioso cristão. O cristianismo é a religião dos que creem que Jesus Cristo é filho de Deus, morto e ressuscitado. Então, a palavra cristianismo vem de Cristo. Então, o cristianismo seria o movimento religioso cristão, surgido a partir dos ensinamentos e da boa nova de Jesus Cristo. Então, os princípios aqui da criação desse movimento religioso, ele tem como fundamentação aqui no judaísmo, até porque Jesus Cristo era judeu. Então, os pais de Jesus eram judeu, Jesus era judeu. Então, foi a partir do princípio judaico que surge aí esse novo segmento que teria como princípio trazer uma vida nova. Aí, no texto de Coríntios, Coríntios 3, de 5 a 11, diz o seguinte, É quase impossível uma biografia histórica de Jesus de Nazaré. A única fonte que se tem sobre a história de Jesus de Nazaré é os textos bíblicos. Deixa eu pôr minha imagem aqui para cima. Então, os únicos relatos que tem de Jesus de Nazaré estão nos evangelhos, que é a fonte histórica aqui que pode se recorrer. O objetivo dos evangelhos era a proclamação de uma mensagem. Jesus é o Messias Prometido, pelo Antigo Testamento. Na visão histórica, Jesus foi um homem que afirmava ser investido de autoridade divina. Após ser morto, um grupo de segredores acreditou que ele ressuscitou. Os evangelhos e o cristianismo, por sua vez, proclama que Jesus de fato tinha autoridade divina e realmente de fato ressuscitou verdadeiramente. Quem foi Jesus em seu tempo? Está um pouquinho aqui da figura de Jesus Cristo na época em que ele viveu. O que diriam os meninos com que brincavam na rua, ou nas montanhas, ou ao redor da cidade? Como será que viam o filho de Maria e os clientes da carpintaria? Será que ficavam satisfeitos com o serviço que fazia para eles? Quanto será que Jesus cobrava? E os rapazes com que trabalhavam na roça ou iam para a cidade vizinha entregar a mercadoria? E os parentes, as primas e os primos? São indagações que muitos fazem aqui da figura de Jesus Cristo do seu tempo. Para tentar conhecer aqui o seu lado humano. Tentar compreender aqui a sua figura de forma humana. Se você quiser encontrar e conhecer a vida de Jesus, é só olhar de perto a vida de qualquer morador de Nazaré daquela época. As casas das pessoas pobres possuíam apenas um quarto, que era compartilhado com os animais. Devia existir uma plataforma elevada em uma das extremidades. Então, aqui era a arquitetura das casas dos moradores de Nazaré. Como que era a casa? As casas mais simples aqui, que eram, inclusive, compartilhadas com os animais. Acredita-se que o quarto aqui era uma plataforma, uma extremidade mais elevada aqui onde tinha, então, os dormitórios. Saltando pelos telhados. As casas de teto plano eram quase sempre construídas. Tão próximas umas das outras, que era possível andar grandes distâncias em uma cidade, com o povoado apenas saltando de um telhado para outro. Lugar no topo. Uma escada de mão ou uma escadaria levava ao telhado plano, onde se colocavam figos, uvas e linhos para secar. Então, os telhados das casas, que eram de forma plana, também serviam para a secagem aqui de alguns alimentos. O telhado era feito de vigas, cobertos com galhos e envoltas com barro. Era parecido com as paredes das casas simples que tinham no Brasil. Mansão em Jerusalém. Como que eram as mansões, as pessoas mais ricas em Jerusalém? Nas mansões de Jerusalém, havia um porão e duas cisternas para fornecer água à família. Isso, então, nas casas de pessoas ricas. Havia uma banheira para os banhos rituais e outro banheiro com chão de mosaico. No andar superior ficavam os quartos, os dormitórios. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no sul. Foi criado em Nazaré da Galiléia, no norte. Mas, quando soube que Aquelau reinava na Judéia como sucessor de seu pai, Herodes, José teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso e insônio, José partiu para a região da Galiléia que foi morar em uma cidade chamada Nazaréia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Então, aqui é possível vocês verem o mapa da Palestina. Aqui vocês podem observar a Judéia, Hebron, Belém, Jerusalém, Emaús e a Samaria. Então, a região. E lá em cima, bem ao norte, nós temos a Galiléia. Cartagenaú, Canaã, Nazaré. Aqui à direita, vocês veem o mar da Galiléia. Então, aqui o mapa da Palestina. Era visto como judeus pelos samaritanos e galileu pelos judeus da Judéia. Então, pelos samaritanos, aliás, era visto como judeu pelos samaritanos e galileu pelos judeus aqui da Judéia. O rei da Síria mandou o vingente de Babilônia, de Puta, Ava, Emate e Serfarvain e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse de Samaria e instalaram em suas cidades. Mais ou menos como o norbertino, criado no Rio de Janeiro. Os fluminenses dizem que é norbertino, mas os do norbertino dizem que é carioca. Tudo por causa do sotaque. Então, há uma convergência aqui de fato, se eles são judeus samaritanos ou são judeus da Judéia. Pouco depois, os que iam aproximaram-se de Pedro e disseram, é claro que você também é um deles, pois no seu modo de falar, o denuncia. Então, aqui fala um pouquinho da origem, realmente, de fato, de que lugar que era. Jesus aprendeu a profissão do Pai e servia o povo como cartão dele. Há dois trechos da Bíblia que fala, que narra esse momento da carpintaria aqui feita por Jesus. Um trecho está em Mateus 13, 55, que diz Esse homem não é o filho do carpinteiro? Marcos 6, 3 diz Esse homem não é um carpinteiro? Então, são passagens que falam desse momento da carpintaria. Augusto, o imperador de Roma, mandou fazer um recenseamento em vista da reorganização administrativa e da cobrança de impostos. Lucas 2, 1 Por isso, Jesus nasceu fora da casa e foi perseguido, exatamente como Moisés, o primeiro libertador do povo. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para lhe prestar homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se da noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí, até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio da propriedade do profeta. Do Egito chamarei o meu filho. Então, esse trecho aqui de Mateus narra a história aqui do porquê José pega Maria e Jesus e vai para o Egito. Porque já estava há muito tempo a notícia, o boato, de que havia o rei aí e que o rei havia nascido. Herodes, então, temendo a chegada dessa criança, que iria tomar o seu lugar, Herodes, então, começa a perseguir Jesus. Por isso que o José pega, então, Jesus e Maria e foge para o Egito, até a morte de Herodes, podendo, então, voltar novamente para a sua terra natal, como havia dito, inclusive, na profecia. O povo da Galiléia era um povo muito religioso. Cada vila tinha a sua sinagoga, onde todos se reuniam aos sábados para ouvir e meditar a palavra de Deus, rezar juntos e discutir os problemas da comunidade. Então, o momento da oração, o momento religioso aqui também era um momento de discutir aqui sobre os problemas da comunidade, partilhar aqui e meditar também sobre os problemas da comunidade. Eram comuns as romarias até o templo de Jerusalém para pragar promessas e cumprir obrigações. Fato esse, que estão presentes na vida do cristão até os dias de hoje, a prática das romarias. Nos evangelhos, percebemos que Jesus conhecia bem as escrituras sagradas. Provavelmente, aprendeu em casa, com a família, ou na sinagoga, que era o templo religioso. Então, provavelmente, Jesus Cristo, que era um excelente conhecedor das escrituras sagradas, que Jesus, provavelmente, havia aprendido em casa, com a família, ou na sinagoga. Os galileus eram... Vou esconder novamente o meu marido. Era um povo que convivia bem com outros povos. Vou pôr aqui embaixo aqui. Noxo, não quer ficar nem lá nem cá. Então, os galileus eram um povo que conviviam bem com outros povos. A galileia estava cercada por grandes centros comerciais. Então, os galileus viviam de forma pacífica aqui com outros povos. Havia uma relação boa aqui com outros povos. A galileia estava, então, perto de grandes centros urbanos comerciais, que é a cidade de Tiro, Sidon, Ptolomite, Cesareia, Samaria e Decápole, que eram centros comerciais. E a galileia estava de perto desses centros comerciais. Por isso, os galileus tinham mais contato com os pagãos do que com os judeus do sul. Daí, essa reciprocidade, essa facilidade dos galileus conviver com outros povos. Havia uma tolerância muito grande, porque os galileus conviviam. Aí, tinham contato com os pagãos, inclusive os judeus que viviam no sul. Então, essa relação aqui era muito amistosa. Isto os tornava mais abertos e ecomênicos. Mantinha até uma afinidade com os samaritanos. Os judeus do sul não concordavam com essa atitude. Apelidaram aquela região de galileia dos pagãos. Já os judeus que viviam no sul aqui já tinham um certo preconceito. Não concordavam com a posição desse povo da galileia. Quem mandava na Palestina, desde o ano de 63 a.C., eram os romanos. O rei Herodes, tetrarca da galileia, procurava agradar a Roma em tudo. Para isso, fazia tudo o que Roma queria. Existia, sobretudo, numa administração eficiente desse lucro ao império. E, por isso, reprimia qualquer tipo de revolta. Então, como aqui o Herodes procurava agradar de forma amigável a Roma, ele tentava, então, reprimir qualquer tipo de revolta existente naquela localidade do Império Romano. A preocupação dele não era o bem do povo, mas a própria promoção. Jesus o chamou de raposa, que era um ser traidor. Herodes chegou ao cúmulo de construir uma nova capital. Ia chamá-la de Tiberíades. Em homenagem ao imperador de Roma, Tiberio. A maioria dos colaboradores do rei Herodes morava em Tiberíades, vivendo na mordomia. Jesus nunca pisou em Tiberíades. Então, tamanha foi a afeição pelos romanos. E, em homenagem ao imperador de Roma, Herodes, que era um governador, mandou construir uma cidade em homenagem ao Tiberíades, que foi um dos imperadores de Roma. Autoridades religiosas. Os fariseus. Procuravam observar a pureza. Fariseu significa separado. O ideal deles era todo o povo, um dia, chegar a ser puro, purificado em condições de comparecer diante de Deus no tempo. Então, as autoridades religiosas daquela época eram os fariseus. Eles acreditavam aqui que o ideal do povo era a purificação, para que, quando chegasse diante de Deus no tempo, pudesse estar extremamente purificado para receber a figura de Deus. Doutores da lei. Eram os encarregados do ensino. Eram os professores da época, os doutores da lei. Eram aqueles que conheciam da lei. Por isso, chamados de doutores da lei. Os doutores da lei consideravam os galileus ignorantes e analfabetos na lei. Por isso, visitavam sempre a Galiléia para instruir corretamente o povo. Então, constantemente, os doutores da lei visitavam a Galiléia para instruir o povo de forma correta. Porque acreditavam que eles eram ignorantes e analfabetos na lei. Sacerdotes eram responsáveis pelo culto nos tempos. A maioria dos sacerdotes viviam em Jerusalém. Longe da Galiléia. Jesus não suportava as autoridades religiosas do seu tempo. Chamava-o de guias cegos e hipócritas. Aí tem um trecho que fala dessa não aceitação de Jesus dos doutores da lei. Aí de vocês, doutores da lei e fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino do céu para os homens. Nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Então, Jesus chamava os doutores da lei de hipócritas. Que eles eram hipócritas. Que eles pregavam uma coisa, mas praticavam outra. Então, viviam aqui da hipocrisia. Nomes próprios vinham do tempo dos patriarcas e do êxodo. Maria é o nome da irmã de Moisés. José é o mesmo nome de José do Egito. Jesus é o mesmo que Josué, o sucessor de Moisés. O povo achava que as doenças eram causadas pelos espíritos maus. Aí nós temos, então, vários trechos que falam sobre isso. Alguém da multidão respondeu. Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rígido. Então, eram as doenças que tinham naquele momento. Provavelmente, eram as doenças que existem hoje, que na época também já eram doenças comuns. Que aí, no caso, seria a epilepsia. Que já tinha naquele momento. Já tinha epilético. Na hora da angústia ou de sofrimento, o povo invoca a ajuda do profeta Elias. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, yamá sabachthan. Isto é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram. Ele está chamando Elias. Então, aqui fala de que na hora da angústia, na hora do sofrimento, o povo invocava, então, o profeta Elias. Invocavam aqui a Deus, porque Deus havia abandonado eles num momento de angústia e de sofrimento. O povo achava que qualquer sofrimento ou doença era cativo de Deus. Jesus afirmava que não. Tamanha era a ignorância e o desconhecimento das pessoas, porque eles achavam que toda angústia, que toda dor, que toda doença, que todo sofrimento era que Deus estava abandonando. Jesus veio para dizer o contrário. Pelo contrário. Eu estou ali, carregando vocês nos braços. Os discípulos perguntaram, Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu. Não foi ele que pecou, nem seus pais. Mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, está aí justificando. Jesus justificando que a pessoa que nasceu cega não está pagando nenhum pecado, nem de pai, nem da própria pessoa. Mas para ensinar as obras de Deus. Alguns esperavam o Messias rei, filho de Davi. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região, gritou para Jesus. Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Outros acreditavam que Jesus era um Messias sacerdote, um santo de Deus. Uns acreditavam, então, que Jesus era o filho de Davi. Outros acreditavam que o Messias era um sacerdote, um santo de Deus. Tanto é que, para muitos judeus, acreditam, e até por alguns muçulmanos, acreditam que Jesus não era o profeta, mas um sacerdote. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio mau, que gritou em alta voz. O que querem de nós, Jesus Nazareno? Viet, para nos destruir, eu sei que tu és. Tu és o santo de Deus. Muitos, um doutor da lei, que viria a ensinar o que faltava saber sobre Deus. Então, naquele momento, há várias visões, há várias compreensões, há várias indagações aqui de quem realmente, que o fato era Jesus. Aí, lá no final, que acreditava que ele era um doutor da lei, diz o seguinte, a mulher disse a Jesus, eu sei que vai chegar o Messias, e quando chegar, ele vai nos mostrar e ensinar todas as coisas. Então, várias pessoas acreditavam que Jesus era várias coisas. Muitos esperavam o Messias guerreiro, que iria combater os romanos. O Messias juiz, que iria exercer o julgamento. Enfim, o povo vivia um forte clima de tensão social, por causa da opressão que eles viviam aqui, causada pelos romanos. Então, o povo acreditava que o Messias seria um guerreiro, que ia libertar o povo da opressão do Império Romano. Aí tem um trecho que fala sobre isso. Jesus convive com os marginalizados e os acolhos, os pobres, as prostitutas, pecadores, pagãos, samaritanos, leprosos, processos, mulheres, crianças, doentes e publicanos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus combate os males que estragam a vida. Então, Jesus convivia com a sociedade extremamente marginalizada. E aí muitos não entendiam por que Jesus sentava no meio dessa sociedade destruída. Alguns fariseus, então, viam aquilo e não conseguiam entender por que Jesus confraternizava e conviviam com essa parcela da sociedade. Jesus rompeu com as forças que oprimia o povo. Chamou Herodes de raposa. Neste momento, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus, Deus, deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, vão dizer a essa raposa. Vão dizer a essa raposa. Jesus também denunciou a exploração que havia no templo. Então, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derramou e derrubou as mesas dos cambitas. E disse aos que vendiam pombas, tirem isso daqui. Não transformem a casa do meu pai no mercado. Acusou de falsos líderes os sumos sacerdotes, os escribas, os anciões, os fariseus, os erodianos e os saduceus. Ai de vocês, guia dos cegos. Então, a figura de Jesus veio para romper com essas forças do povo oprimido. Jesus se tornou um profeta itinerante, baseando suas ideias nas escrituras sagradas. Então, Jesus passa a ser um profeta que perambulava de um lugar para o outro. Reuniu um grupo de seguidores próximos, que ficou denominado como apóstolos. Porém, logo ficou claro que ele estava formulando uma doutrina independente. Vós aprendestes o que foi dito a vossos atepassados. Eu, porém, vos digo. No ano 29 ou 30 de nosso calendário, Jesus foi acusado de blasfêmia por um tribunal religioso na cidade. Pôncio Pilatos atendeu ao apelo dos ancianos judeus e sentenciou Jesus à morte, executando-o por crucificação. Pilatos o sentenciou por ter se rebelado contra o Estado Romano. Então, Pilatos vinha à figura de Jesus Cristo como um inimigo aqui do Estado Romano, contra o Império Romano. Três dias após a morte, segundo seus seguidores, Jesus ressuscitou dos mortos. Após subir aos céus, seus discípulos, denominados apóstolos, deram prosseguimentos à sua atividade religiosa. O cristianismo apostólico. Com isso, então, vai surgir o cristianismo seguido pelos apóstolos. Um dos símbolos mais antigos do cristianismo, Teo e os sentóquios, que significa Jesus Cristo, filho de Deus salvador. Os primeiros cristãos. Os doze apóstolos formaram o núcleo do novo reino de Deus, que estava para vir. Os primeiros cristãos eram judeus piedosos. Eles obedeciam à lei de Moisés e participavam dos serviços no templo e na sinagoga. Sua crença de que Jesus de Nazaré era o prometido, Messias o diferenciava dos outros judeus. Eles foram considerados uma seita judaica separada e chamados de Nazarena. No início, não havia um grande abismo entre o cristianismo e o judaísmo. Então, eles eram bem parecidos. De importância decisiva para a contínua difusão do cristianismo foi a conversão do fariseu de Saulo, que passou a chamar Paulo, Paulo de Tartos, por volta do ano 32 d.C. Não é exagero dizer que Paulo transformou o cristianismo numa religião mundial. Então, o Paulo, aí os discípulos de Jesus, é incumbido de espalhar o cristianismo pelo mundo. Suas contribuições se deu em dois níveis. Então, as contribuições de Paulo, que transformam o cristianismo numa religião mundial, se daram a partir de dois níveis. Viajou intensamente pelo mundo grego-romano e proclamou o evangelho de Cristo entre os não-judeus. Estabeleceu as fundações da teologia cristã em suas várias cartas às novas igrejas. Nas cartas de Paulo, o cristianismo é tratado como uma religião independente e Jesus Cristo como o salvador de todos os humanos. Por isso, na Bíblia, as cartas de Paulo vão falar um pouco dos ensinamentos de Jesus Cristo. Para finalizar, vou falar um pouquinho do cristianismo de hoje. E aí a gente vai fechando essa discussão sobre a origem do cristianismo. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia. Está dividida a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. O número de livros do Novo Testamento é igual. Há, porém, diferenças da tradução, referência ao número de livros dos Antigos Testamentos. A versão evangélica, a versão evangélica, 66 livros. A versão católica, 73 livros. Judite, Tobias e Barucos. E a versão ortodoxa, 78 livros. Carta de Jeremias, Salmo 151, Salmos de Salomão e Oração de Manassés. O mundo cristão. O cristianismo, como outras religiões, separou-se em diversos grupos ou igrejas. Essas separações se devem a vários fatores históricos e diferentes maneiras de interpretar os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, ao longo do tempo, o cristianismo foi separando, formando três concepções de igrejas cristãs. Que hoje têm, então, os três ramos das igrejas cristãs. A igreja católica apostólica romana, a igreja ortodoxa e as igrejas evangélicas. Todas elas são cristãs, mas com dogmas e compreensões diferentes. Então, pessoal, eu chego aí a mais uma aula. Deixo aqui para vocês um abraço. Qualquer dúvida, vocês poderão me procurar.